Olá, meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer essa tiarinha aqui, ó. Tem muita gente me pedindo pra ensinar a fazer ela, porque é a tiara da foto do meu perfil aqui do canal. Então, é uma tiara simples com o laço americano. Espero que vocês gostem. Então, pra fazer essa tiara, nós vamos precisar de fita de cetim de 38 milímetros de largura. E fita de cetim de 15 milímetros de largura. Vamos precisar também de isqueiro, um molde de papelão. Eu fiz esse molde com 12 centímetros de largura, ok? E fiz um recorte aqui no centro, em 6 centímetros, pra poder dar os meus pontinhos. Vou precisar de dois tic-tacs aqui pra prender, tesoura, uma tiara já encapada, linha e agulha e manta de strass pra decorar. Ah, e também vamos precisar de uma cola quente. Ó, então vamos começar a fazer o laço com a fita de 38 milímetros. Vou precisar de aproximadamente 60 centímetros de fita. Dois pedacinhos. Por que aproximadamente? Porque eu não meço, aí eu vou enrolando, mas é aproximadamente isso. Se você fizer mais apertadinho, vai ser mais. Se fizer mais sortinho, vai ser menos. Então, vamos lá. Ó, eu começo alinhando essa pontinha aqui com a lateral do molde e vou dar uma volta. Dei uma volta, ó. Vou dar outra volta. Duas voltas. E vou dar mais meia volta pra ficar com a ponta aqui pra baixo. A gente começou com a ponta... Começou com a ponta solta aqui e vai terminar com ela do lado oposto. Aqui eu vou cortar. E vou prender com um tic-tac. O que eu faço agora? Vou pegar aqui a linha vermelha pra ficar mais fácil de vocês verem. Eu vou medir aqui mais ou menos o centro dessa fita e vou dar alguns pontinhos aqui no meio. Vou passando pra frente, pra trás. E já posso tirar. Aqui, não preciso nem dar nó pra arrematar. Ó, depois que eu dei o pontinho, eu posso tirar do molde. E vou fazer novamente o que eu fiz aqui. Pego a fita. Deixo a parte brilhante voltada pra cima. Alinho essa pontinha aqui. Vou dar uma volta. E duas voltas. E deixo a pontinha no lado oposto ao que eu comecei. Então, seria duas voltas e meia. Vou prender aqui. E vou dar os pontinhos no meio da fita. Depois que eu dei os pontinhos, também vou tirar. Ó. Vou ter dois pedacinhos assim. Depois que eu fiz esses pontinhos, eu vou começar a abrir aqui o laço. Vou abrir de forma que as duas pontas fiquem do mesmo lado, ó. Dependendo da fita, ele vai ficar mais armadinho ou mais molinho. Eu gosto quando ele fica mais armadinho. Então, eu vou alinhar aqui, abrir do jeito que eu achar melhor e vou prender com um bico de pato. E vou abrir também do outro lado da mesma forma. Deixando as duas pontas para o mesmo lado. Quanto mais abrir, mais armadinho ele vai ficando. Tá? Tento deixar do mesmo tamanho do outro. E vou ter os dois laços assim. Agora, eu coloco um sobre o outro com as pontas do lado oposto, ó. Vou deixar duas, vou virar assim. Vou deixar duas pontas para cima e duas pontas para baixo. Eu alinho aqui um em cima do outro de maneira que se encontre, ó. As dobrinhas que eu fiz. Vou até tirar o prendedor e prender eles juntos. E vai ficar assim, um em cima do outro com as pontas de cada laço voltada para um lado. Agora, é simples. Eu vou só alinhar aqui, retinho. Com cuidado de pegar todas as fitas. Fica bem durinho para passar a agulha, porque são várias camadas de fita. Então, pode ficar bem durinho. Bom, agora que eu alinhavei, eu vou puxar com cuidado para não arrebentar a linha. Porque tem muita fita aqui, se eu puxar muito, a linha, ele não vai franzir e pode arrebentar, ó. Agora que eu franzi ele todinho, eu vou dar a volta umas três vezes. E vou arrematar a traça. Agora que eu já franzi, eu vou aproveitar para selar essas pontinhas aqui, que eu não sei, para não desfiar. Eu vou fazer uma pontinha aqui, bem pequenininha, não vai ser tão inclinada, não. Pronto, agora eu vou colocar esse laço na tiara antes de fazer o acabamento. Pego a tiara de encapada, eu mostrei para vocês como eu encapo a tiara desse jeito, vou deixar o link na descrição, para quem ainda não sabe. Vem aqui e meço quatro dedos da ponta da tiara. E vou, e aqui vai ser onde eu vou colar o laço, tá bom? Eu vou olhar aqui e vou passar um pouco de cola nesse espacinho aqui que eu medi. Não passo muito, não, porque senão vai ficar transbordando. E vou colar o laço aqui. Pressiono até dar uma secadinha. Assim que secar, vou pegar uma coisa aqui para apoiar e não amassar. Assim que secar, eu vou fazer o acabamento com aquela fita de um centímetro e meio. Eu vou pegar ela e vou passar um pouquinho de cola aqui atrás. E vou dar a volta com ela ao redor do laço. Como a gente vai decorar com manta de strass, a gente tem uma ótima vantagem para o acabamento. Que a gente pode colocar a pontinha da fita aqui na frente, ao invés de atrás. E assim vai ficar bem feito o acabamento. Vai ficar bem curtinho. Ó, como a gente vai colocar a manta, eu vou fazer o acabamento na frente. Puxo bem. Passo a cola. Infelizmente, quando não tem detalhe assim na frente, como eu vou colocar a manta de strass, aí não tem o que fazer, né, gente? Tem que deixar o acabamentinho atrás, ou tampa com feltro. Se você tiver etiqueta do seu trabalho, você pode colocar também. Agora, então, eu vou vir com a manta de strass e vou medir. Para a fita de um e meio, ó, eu vou usar quatro fileirinhas. Vou medir aqui no laço. Qual vai ser o tamanho que eu vou precisar. Então, cuidado pra dar toda a voltinha. Começo colando aqui no meio. E depois, colo as outras pontas. E está pronto, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Que façam muitas, que vendam muitas. Então, se gostaram, cliquem em gostei, cortam, compartilhem. Deixem seu comentário. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita pra se inscrever e ficar por dentro de todos os vídeos. Sempre tem vídeo novo por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.